Graças e Paz, o Salmo de número 54, no versículo de número 4, declara Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. O salmista e o povo da Bíblia partilhavam esta visão. Tinha uma noção muito clara de que a segurança para a vida jamais poderia ser provida por quaisquer coisas mundanas, eu, você, as criaturas, nenhum de nós é em si mesmo fonte do bem, tão somente o Senhor o é. E tão somente nele podemos esperar por ajuda, por sustento, depositar a nossa expectativa em qualquer outra coisa que não o Senhor, é abraçar uma canoa furada e lançar-se as águas do mar da vida na certeza do naufrágio. Nos desapontaremos, estaremos frustrados, cedo ou tarde, é certo que sim. Mas no Senhor jamais nos veremos nestas circunstâncias, porque Ele é fiel e todo poderoso para dar cumprimento às Suas promessas de graça. Sigamos com fé nele e que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.